Bora conversar um pouquinho, vou pôr aqui a perguntinha e já vamos conversar. Vamos lá. Precificação é sempre um grande dilema. Vários fatores vão influenciar na maneira que você vai conseguir precificar a sua arte. Mas a gente pode falar de um valor geral que geralmente é praticado no mercado. No mercado é muito comum você ter artes, estou falando de estamparia digital ou de cilindro, tá? Estampas contínuas. É comum você ter o valor em média 600 reais praticado por estampa. Esse valor, ele pode variar. Para mais ou para menos, dependendo de alguns fatores. Seu posicionamento como artista no mercado. Volume de artes. Nicho de mercado que você atua. O tipo de arte que você faz, se é manual, se é digital. Mas eu acredito que o fator nicho de mercado é aquele que mais influencia no valor que você consegue cobrar da sua arte. Porque se você começar a trabalhar com clientes que têm um alto volume e trabalham com peças que têm um custo menor, eles vão querer pagar, né? Eles vão poder querer, seja lá como for, né? Que eles encaram isso, pagar menos na sua arte. Ao mesmo tempo, pode ser que você tenha um volume maior. Então, você poderia praticar valores a partir de 450 reais por arte. Não estou falando o que é o certo. É o que é praticado. Agora, você é um artista, bem posicionado no mercado. Faz artes manuais, né? Trabalha o seu nome de uma maneira que o cliente veja mais valor. Com isso, você atrai um cliente que realmente se importa aí com a origem da sua arte, como que você fez, se importa com a história dessa arte, com o fato dela ser super exclusiva. Com isso, você vai estar trabalhando com um nicho de mercado com maior valor agregado, onde esse cliente entende o valor da sua arte. Então, você consegue começar a cobrar a partir de 600 reais e aí, ó, chegando até mil reais. Mil e poucos reais uma arte. Então, muitas coisas vão influenciar aí o valor da sua arte, né? O quanto você vai conseguir cobrar. No caso, você está iniciando. Então, você pode ter ainda muitas dúvidas sobre o seu trabalho em si. Você ainda não está seguro que está fazendo tudo certinho. Ou ainda não está com uma arte que realmente você olhe e entenda que é uma arte profissional. Você ainda sente que tem muita coisa para melhorar. E quer entrar no mercado porque a melhor maneira de aprender é trabalhando. Você pode, então, começar a praticar valores a partir de 350 reais, né? Mas, pensa assim, que quando você entra num cliente com um valor mais baixo, é mais complicado depois você conseguir reajustar. Mas, conforme você vai ganhando experiência e novos clientes, os próximos clientes, os novos, você começa, então, subir essa escadinha de valor, né? Começa a pôr mais valor na sua arte. Existem valores de arte por região. Por exemplo, aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, São Paulo, 600 reais é uma média, né? Que hoje eu vejo sendo praticado. São Paulo, Rio de Janeiro já começa 800 a mil reais. Tudo depende do lugar que você está. E tem lugar que sim, que vai ser muito mais barato. Não existe uma tabela de preço. Existe como você se posiciona no mercado. Só você pode dizer o valor que tem a sua arte. Só você pode precificar. E é uma constante conquista, tá? Uma conquista de espaço, uma conquista de posicionamento como profissional, né? Tudo vai de onde seu calo aperta. Eu posso cobrar mais caro, então, receber mais nãos? Eu posso? Não, eu preciso cobrar menos porque eu preciso de mais artes pra trabalhar. Eu não julgo quem começa cobrando menos, né? Porque se a pessoa precisa disso pra começar, quem sou eu pra falar? Não, você já tinha que tá cobrando mais. Mas é importante que você entenda que a partir do momento que você tá no mercado, subiu o valor da sua arte e manter os seus preços, é importante pro mercado como um todo. Porque enquanto tiver quem faz muito baratinho, vai ter aquele cliente que aperta o artista. Que não enxerga o valor. E aí a gente se pergunta, como tem artistas que cobram tão bem, um valor tão alto? E como tem artistas que não conseguem? Vai do seu posicionamento no mercado. De você mostrar pro cliente... Ai, a pixel aqui. Mostrar pro cliente que a sua arte tem valor. E pra isso você tem que se posicionar. E como você se posiciona? Trabalhando suas vitrines virtuais. Instagram, Face, enfim. Qualquer vitrine que você se sinta à vontade. Mostre o seu processo. Mostre o seu trabalho. Principalmente se você faz artes manuais. Valorize o seu processo pra que o cliente entenda o valor do seu trabalho. E que você atraia esse tipo de cliente. Entenda que nicho você quer trabalhar. Pra ver como explorar, então, as suas vitrines virtuais da melhor maneira. E é uma jornada. É uma jornada que você vai conquistando um degrau de cada vez. E curta o seu processo. Não desanima. Que você vai conseguir aí, daqui a pouco, se sentir à vontade cobrando seus valores. Aquilo que você acredita que seja justo pra você. Pra sua arte. Só reforçando. Os valores que eu falei são médias que são praticadas no mercado. Não existe uma tabela. Quem faz o valor da sua arte é você. Você é quem sabe o quanto ela vale. E aí, você trabalha isso pra conseguir realmente cobrar o que você acredita que a sua arte vale. Tá bom? E é isso. É isso se a gente pensar aqui no mercado nacional. Mas se você começar a pesquisar e explorar o mercado internacional. Eu ainda não trabalhei com o mercado internacional. Mas a gente sabe que os valores praticados lá fora são extremamente maiores que aqui. Inclusive, brasileiro, quando compra lá de fora, paga muito mais caro. Às vezes, em arte com pior qualidade. Mas tá lá fora. Então, o que a gente vai dizer? Enfim. Vale também pesquisar esse mercado caso você tenha interesse. Porque, às vezes, convertendo moedas, a gente pode encontrar valores melhores lá fora. Então, existem vários caminhos. Basta você entender o que é o certo pra você. Ai, pixel. E buscar, e trabalhar, e batalhar. E agora eu tô sendo atacada. Mas também é importante eu reforçar que você tem que estar em constante melhora. Aprendendo, realmente sabendo trabalhar com a tua arte. Entregando cada vez mais uma arte de qualidade. Essa melhora constante é o que vai te ajudar a continuar subindo a sua escadinha de valores. E mostrando o seu valor no mercado. Tanto pra uma venda de uma estampa, quanto se você quiser trabalhar CLT dentro do mercado de trabalho. Quanto mais você sabe, quanto mais você conhece da cadeia têxtil num todo, melhor você consegue ser remunerado. Independente de qual seja a maneira. Então, não pare de estudar. Mergulha no fábrica. Devore isso daí, ó. Que não tem erro. E o resto é praticar. 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 Praticar.